Olá, hoje estamos voltando com o quadro Doutora Anny Responde, falando sobre algumas dúvidas sobre hipertensão na gestação. Uma grande ansiedade quando a paciente recebe esse diagnóstico é se ela vai ter que necessariamente usar uma medicação antipertensiva. E a resposta é depende. Toda linha de tratamento inicial será mudança de estilo de vida, propondo dieta, diminuição da quantidade de ingestão de sal e realização de exercícios físicos. E para que a gente saiba se essa mulher está compensada ou não, é muito importante que você faça as aferições de pressão arterial durante a semana para que a gente saiba se está controlado ou não. E sempre houve uma grande discussão aí entre os estudiosos de hipertensão quais os níveis de pressão arterial que a gente deve iniciar a medicação. Antes começava a medicação só com níveis de pressão acima de 16 por 10. Depois de 2015, de um estudo muito importante que chama Chips Trial, eles mostraram que nós devemos iniciar o tratamento um pouquinho mais cedo. Para quê? Para evitar que essa gestante e esse bebê possam ter complicações. Então se você está mantendo pressões persistentes acima de 140 por 90, deve iniciar sim o tratamento medicamentoso.